bom boa tarde pessoal do canal del rei estive conversando com o renato essa semana sobre o carburador que eu acabei comprando o meu del rei gl88 ele pediu para filmar o carburador para colocar no canal que disse que é um fato que não ocorre muito pessoal compra um carburador novo colocar no carro então o meu tá com um grave problema de corrosão o carro com muito tempo parado era pouco usado foi correndo o revestimento que tinha dentro começou a entupir o giclei dá muito dor de cabeça fora o eixo no segundo estágio que estava travando ficando acelerado a aceleração muito alta e o consumo ele estava fazendo quatro e meio com litro de álcool bom pessoal esse é o carburador é o valor dele era a prazo para dividir 1280 como eu fui lá comprei e chorei um pouco o vendedor a vista ele fez pra mim por mil e oitenta demorou cerca de três dias para chegar né fez o pedido vai chegar e agora segunda-feira vou fazer a instalação no carro e faço um vídeo do funcionamento do carro e manda envio pro o renato bom renato hoje faz uma semana que ele tá com o carburador novo já andamos cerca de 150 quilômetros com ele sim não fiz o consumo estimado dele ainda né mostrar agora o funcionamento dele gente ficou e eu foi feito uma revisão vinha nele trocar o motor que era original ainda que tava um problema estava soltando faesta de lado né e as velas também foi trocado feitas regulares de válvula e algumas coisas que precisavam ser feitas né bom renato esse é o jeito que ficou o carro né depois de alguns ajustes agora é só só falta fazer trocar a zona do freio traseiro que algumas coisinha que falta fazer aí e dá uma corrigida nos detalhes da funaria o renato bichão funcionando gostaria de agradecer a oportunidade né tá mostrando o carro no canal né e um abraço a todos todos os aqui do canal e a você tchau tchau obrigado